O que vai ser de nós dois com um filho pra criar sem um centavo no bolso e você querendo se meter nessa porra de rap? Confia em mim, eu só te peço isso. É a minha vida que eu tô botando no jogo. É a nossa vida. Vai dar certo. Vou fazer valer a pena, eu juro. Vamos ver se vai dar certo, então. Olha. Se tu tem uma chance, só uma chance, isso é tudo que você sempre quis e é assim, ou você faz ou é feito. Sigo forte no meu passo, isso é um fato. Vão apontar dizendo você tá errado e tu quer provar o contrário. Que não tem duro páreo, a estrada tá foda, o trajeto tá traçado. Não digo o melhor, muito menos o pior. Somente o mais, de fato. Esforçado, imperfeito, isso é claro. Defeitos são vários, mas até chegar no topo é certo. Eu não paro porra. E eu me perco no beat, no estilo que é livre e pronto pra fazer meu show, show, show. E é só uma chance de ajeitar e chutar pro gol. E eu vou com tudo que fui e também tudo que sou. E eu me perco no beat, no estilo que é livre e pronto pra fazer meu show, show, show. E é só uma chance de ajeitar e chutar pro gol. E eu vou com tudo que fui. Porra mano, tem fio material embora, hoje vai ter meu help, eu desisto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma